Fala galera! Beleza? Diogami na área. Quando vira o título ai né? Vamos de PS4 hoje. O que acontece? É... Eu vou dar uma introdução aqui Que esse aparelho aqui Ele está em funcionamento perfeito Após encostar Viva o que pareça 30 dias encostado ele Ele apresentou falha Parado o aparelho. Quando foi utilizar Deixe aí. Isso não é a primeira vez Já peguei relato de cliente Mesma coisa que aconteceu Se você já pegou esse problema ai É... Deixe um comentário aí Tá? Aí embaixo ai ok? O que acontece? É... Eu vou mostrar para vocês Como é que ele está acontecendo Eu ainda não fiz A única coisa que eu fiz Foi o teste de fonte Né? Que já aprendemos aqui no canal Como é que isso faz Entendeu? Tanto o basicão Que é pegar e colocar uma fonte né? Uma fonte E tanto como É... Está verificando a fonte Tá? Para saber se realmente é fonte Ok? Mas vamos fazer isso na prática Na hora Nem eu sei realmente O problema Vamos estar fazendo na hora aqui Você vê que eu já Eu já removi aqui Já fiz o teste de fonte Sei que a outra fonte não pegou Ok? E... É isso ai Vamos lá O que acontece? Primeiramente vamos alimentar ele Né? Vamos alimentar ele aqui Vou pegar o cabo de força Vou mostrar para vocês como é que está Primeiramente eu vou Vou... Estar colocando o cabo de força aqui Um momento Ok? A fonte já está... Já está... Posicionada no local certo E vou... Eu vou estar ligando o aparelho Para vocês ver o que está acontecendo Perceba-se? Ó... Aquele famoso liga e desliga né? Daí ó... Não liga mais Ok? Só... Tirando lá do cabo de força Removendo o cabo de força Tá? E fazer o mesmo processo É essa a bronca dele Ok? Vou estar removendo aqui Removir Eu vou estar rapidamente tirando aqui os parafusos É... Galera não precisa pular tá? É um vídeo bem tranquilo Bem... 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 Bem didático aí para a gente estar Vendo o que aconteceu Tá? Eu vou rapidamente tirar aqui os parafusos Para a gente estar verificando aí na hora aí O que que é Não demora muito Só deixei ele... Eles com os parafusos mesmo aqui Pois... Deixei ele preparado para esse vídeo aqui Ok? É bem rapidinho Pra mim ter acesso aí tanto na placa né? Tem que tirar aqui Pronto Agora eu vou tirar só aqui os parafusos de... Da abraçadeira aí né? E do HD Ok? Primeiro eu vou tirar o HD dele aqui Deixar de lado o HD dele aqui Só acompanhe eu estar removendo aí todinho Tá? Tem acesso a placa aí Para o que está acontecendo Ok? Pronto Praticamente Está tudo solto Ok? Creio né? Vamos lá Pronto Acesso a placa aí Ok? Vou estar tirando assim... Aqui só o... O... O plug aqui ó... Do solcaste aqui do CN aqui Do respirador E... Vou mostrar para vocês aqui... A fonte também Vamos estar removendo a fonte aqui... Vamos estar removendo a fonte aqui... Fazendo na hora aqui né? Como eu já disse... Você pode estar fazendo o teste de... De alimentação de 12 volts... É isso que eu vou fazer agora... Tá? Ok? O que acontece? O que acontece? Primeiramente... Vou mostrar aqui para vocês ó... Que... Tem o curto na linha de 12... Ó... Interessante né? Já pegamos... Creio... Uma dica dessa aí... Mas fique no vídeo... Vamos... Vamos descobrir se é só isso mesmo né? Pois ele estava 30 dias parado... Na hora que foi botar para trabalhar o camarada... Deu esse problema aí... Entendeu? Ó... Bem curto na linha de 12... Tá? Será que... Que realmente é só isso? Vamo lá... Vamos virar... Já sabemos que realmente a linha de 12 está com problema... Tá removendo aqui a placa né? Vê se eu já tirei todos os... Os cabos né? Que segura aqui... Ó... Vai tirar todos os... Os... Os conector aqui do CN... Poder liberar a placa né? Momento... Pronto... Agora eu viro... Muita calma... Agora sim... Vou ter acesso aqui a placa... Tá? Tem mais alguma coisa segurando... Ou não? Deixa eu ver... O que que está mais segurando aqui? Ah sim... Desculpa galera... Muito cuidado... Muito cuidado... Na hora que você for trabalhar... Pra você não se agonhar muito... Tá? Volte a placa... Tá? Volte a placa aqui... Pelo menos um pouco... Pra ela deitar lá... Pra voltar... Porque... Você pode estar bagunçando ainda mais o aparelho né? Ok? Vou voltar aqui... Pra não... Tá? O que acontece? Por que que eu não quis sair? Esqueci aqui ó... Tirar aqui ó... Entendeu? Ele não sai se você não... Tá? Beleza... Agora sim... Vamos lá... Ok? Agora sim... A placa vai sair... Bem legal... Sem nenhum esforço... Tá? Vou deixar ela aqui... Ok? Beleza? Vamos estar virando aqui... E é isso aí ó... Aproximar mais aqui... Pra gente ter acesso aí a placa... É... O que que eu... Nós vamos fazer... Vocês viram que realmente tem curto... Aqui ó... A linha 212... Tá? E vamos checar os circuitos aí tudinho né? Tá? Aqui não tem curto... O circuito não tem curto... Tá? Vamos lá... Um vídeo bem tranquilo né? Vamos ver aqui onde realmente a gente... Esse banco de capacitores aí ó... Tá? Posso a linha de 12... Tudo em curto ó... Opa... Aqui não tem curto... Tem? Tem... Ó... Aqui não tem curto... Aqui tem... Aqui não tem curto... Interessante né? Opa... Achei um vilão aqui... Vem aqui ó... Não sei se precisar pra vocês verem... Vem aqui tem um vilão ó... Estourou... Isso foi na hora de ligar o aparelho né? Depois de muito tempo parado... Uns 30 dias parado... Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar no microshop pra vocês... Entendeu? Posicionar ele aqui... Mostrar o estado de... O estado que ele está né? Momento... Só tá posicionando ele aqui... Vou deixar aqui pra vocês... Microscópio... Um foco legal... Olha lá ó... Aqui ó... Estourou isso aqui ó... Ok? Bem interessante né? Vamos lá... O que que eu vou fazer? Primeiramente... Esse aí... Esse aí... Eu não vou nem... Testar aí... Né? Na cimétrica... Eu vou arrancar esse aqui... Esse aqui vai ser trocado mesmo... Bem resistente esses... Esses capacitores aí ó... Tem um piquinho bem aqui do lado dele... Não vou arrancar... Na dúvida... Na dúvida você... Você remove... Praticamente todos aí tá? Na hora de substituir né? Ok... Arrancamos... Vamos ver se o curto saiu... Opa... Saiu curto... Vou mostrar pra vocês aqui ó... Percebam-se que eu vou colocar lá... Os capacitores... Realmente saiu curto... Era esse vilão aí... Entendeu? Ok? Simples... Capacitor aberto aí... Já pegamos... Já dei essa dica aí né? Bem interessante né? Que... Isso aí foi realmente... Foi energia... Deu um surto na fonte aí... E levou... Esse camarada aí... Entendeu? E agora... É só verificar tudo... O circuito... Pra ver se realmente vai ligar... O que acontece... Eu já peguei esse tipo de defeito... Tá? E também... Levou alguns componentes... Levou até... É... É... O que acontece... Outros circuitos né? Tá... O que acontece... Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Uma coisa... Ó... Ainda tem curto... Tá... Por que que eu vim direto aqui? Que eu já peguei... Essa linha aqui... Alguns tá dando curto... Outros não... E... Eu vim direto aqui... Vocês viram que eu vim direto? Ó... Curto... Tem mais curto... Entendeu? O que acontece... Vim aqui ó... Tem um... Tem um fusível... Tá... O... F5103... 5103... Tá... É... Nós vamos jogar aqui ó... Vamos jogar aqui... Do terra... Pra cá... Tem um curto ainda... Ainda tem mais bronca... Não era só aquele capacitor... Entendeu? O que acontece... Aparentemente... Aqui ele já me deu um defeito... Mas é aí... Poderia tá montando a máquina e fazendo o teste... Não... Vamos estudar todo o circuito... Entendeu? Antes de fazer qualquer coisa... Antes de você tá... É... A linha de 12 lá... Do terminal da fonte... Beleza... Sabemos que veio... O impacto veio de lá... Mas pra cá ainda tem esse circuito aqui ó... Entendeu? O circuito tá aberto... Pois se quando eu colocasse lá... Realmente não ia dar em nada... Ok? Ó... Perceba-se... Vou colocar aqui ó... Aí vou colocar aqui do outro lado do fusível... Ó... O que acontece... Abriu... Esse camarada aqui... Realmente... A proteção atuou aqui... Esse é o papel dela... Abrir... Quando tiver um curto na linha do circuito... Desse circuitinho aqui ó... Tá vendo o circuitinho aqui? O MOSFET... A bobina... O capacitor... Entendeu? Esse circuito aqui... Beleza? Não vou entrar em muitos detalhes... Tudinho... Qual circuito é esse... Tudinho... Tá? É... O que acontece... O que é interessante... Realmente... Você não pode tá... Ainda ligando o aparelho lá... Tá? E finalizar... Caso... Depois de você tá verificando todo o circuito aí... Ok? É... E agora? Tem o curto aqui... Daqui ó... Desse ponto aqui ó... Do... 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 Ou seja, curto está para essa linha aqui da bobina mesmo Pode que seja um desses capacitores mesmo Ou então, os MOSFET Beleza? Vamos só, ó Não tem, eu não preciso Eu não preciso já mais trabalhar nesse Está aberto aqui, né? Só preciso depois colocar o fuzil que abriu aqui, ó Ó, está aberto Se você medir aqui Se você verificar lá no meu multímetro lá, ó Vou puxar para vocês aqui, ó Perceba-se lá no multímetro Está aberto, ó Entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu já peguei a parede assim, tá? E Realmente É Daqui, ó Desse 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 outro lado do circuito Vem para cá, ó Para onde? Vou mostrar para vocês, né? O que eu estou fazendo Desse onde não está aberto o circuito Vem para esse outro circuito aqui, ó Se eu jogar continuidade, ó Vem para cá Bora ver se abriu Ó Esse fuzil aqui não abriu Esse circuito aqui está Aparentemente bom, né? Se nós corrigimos aqui Vamos realmente saber se realmente É... Está com problema? Agora Aparentemente Não tenho aqui visivelmente Aqui É... Nenhum problema Aparentemente me mostrando aqui Que está trincado nem nada O que eu vou fazer? Nós vamos Injetar tensão aqui Para ver O que que dá Beleza? Vou só É diminuir a tensão aqui Da minha Da minha cimera Na fonte de bancada Tá? Para... A gente está fazendo esses testes aí Ok O que eu vou fazer? Eu vou aterrar aqui Eu vou aterrar aqui A... A placa-mãe aí, né? Momento Pegar aqui o... O terra aqui Beleza Vamos lá Vou estar colocando aqui Minha ponteira Da minha fonte Ok? E vou pegar meu álcool aqui Ou tão... Fluxo Tanto faz Qual produto você tiver em mãos aí? Vou jogar aqui Momento Quando eu mostrar para vocês O que eu estou fazendo Tá? Só me organizando aqui Ó Joguei aqui Deixa eu dar um foco legal Joguei álcool aqui E vamos jogar Justamente Em cima da bobina Para ver o que acontece Ó Ó Eu joguei praticamente Momento Eu joguei praticamente aí Um volt Só colocar aqui a minha fonte Que ela... Ela caiu aqui Não sei por que ela caiu Ela riu toda Ó Tá? Riu toda aí Vamos lá Ó Chega a estar fumaçando Momento que eu não estou mostrando para vocês, né? Eu fiquei cabreiro porque Minha fonte riu todinha ali Tá? Vamos lá Eu joguei um álcool aqui E vamos lá injetar tensão Opa Ah Eu joguei 3 volts aqui E não aconteceu mais nada Tá? Vamos ver se o curto saiu Só de eu estar injetando ali, ó Feito na hora aí, né galera? Assim mesmo Eu injetei aqui Uma tensão acima, né? De 2 volts Uns 3 volts e pouco E vamos ver se Continua o curto Fazendo a prática aí na hora Para vocês Esse mesmo Vamos lá Opa Saiu o curto Ó Não tem mais curto Tá? O que acontece? Realmente Esse Esse capacitor chegou a tufar aqui, ó É Tufar já Chegou a fumaçar Entendeu? Com certeza um deles estava no pau Tá? O que acontece? Agora nós vamos ter que corrigir aqui Colocar aqui um fusível, né? E O curto realmente saiu do Em cima daqui, ó Veio que não tem mais nada aqui, ó Não tá mais apitando, ó Boa terra aqui Ó Um lado é o terra, né? E o outro lado é a linha do circuito aí, ó Positivo aí do capacitor Beleza Agora sim Não tem mais curto Podemos tá realmente aí É Tá colocando outro fusível, né? No caso Ok Vamos fazer isso na hora Vou colocar um fio aí Vou tá tirando aqui Esse fusível aí Tá colocando outro Aumenta Eu vou A minha máquina tá desligada Tá esquentando aqui Como eu sei que não tem mais curto Eu posso até pegar um Um fio zílio Um momento Só acompanha o que eu estou fazendo aí Vou tá Removendo esse camarada aí Com a estação aqui De retrabalho Um momento Vamos lá Lembrando que esses capacitores Eu vou tá substituindo todos Entendeu? Aonde eu achei ali no circuito Eu vou tá removendo E esses camarada aqui Ele não sai com pouca Pouca vazão de al Então Pouca temperatura Na estação aqui São bastante resistentes Eles aqui Mas bora ver se ele sai 300 graus Vai dar mais trabalho Tá tirando ele aqui De que consertando o aparelho Assim Vamos lá Tá na hora Sei que você Quem acompanha o canal Há muito tempo Gosto Beleza Tirei o camarada aí Tá aberto O problema é que eu não tenho outro aqui Tirado já Dá mais trabalho Tá colocando Deixa eu Colocar um pulo aqui Sei que não tem curto No circuito Ao finalizar o trabalho Eu vou colocar outro Ok Vai demorar muito Eu tá tirando de outra placa E tá colocando Vou colocar um pulo aqui Mas não faço isso É só pra nível de teste Tá Pronto Coloquei só um A nível de teste aí Segurou aí Só a nível de teste Tá galera Depois eu coloco aí Um fusível Ok O original aí Eu tenho o sucata PS4 Vamos lá Não tem mais curto Ele vai daqui Pro outro circuito Lá em cima Beleza Beleza Não tem mais curto Pra massa Ok Vamos lá Agora sim Vamos ver se a gente Acha mais algum curto aí Já foi corrigido Aqui né Vou mostrar pra vocês Tinha um curto nesse circuito aqui Aparentemente Os 12 volts Momento Hoje tá um pouquinho atrapalhado Mas tudo bem Feito na hora aí Ó Não tem mais curto Vou mostrar pra vocês Ali no meu multímetro Ó Não tem mais curto lá Receba-se lá Beleza Vamos tá montando a máquina aí Muita gente me pergunta Se eu deixo assim Sem os capaços Claro que não né galera Tem uma finalidade Tem uma função É cada componente No equipamento Entendeu E é isso aí Vamos lá Eu vou Praticamente Tá Pegando aqui A carcaça dele Aqui né O gabinete E vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Vamos lá Vou Estar colocando a parte de cima aqui Vamos lá Bem simples a montagem aí Não tem muito mistério Tá O bem que não está ligando Vou colocar aqui A abraçadeira No momento que eu perdi o parafuso Aqui Perdi o parafuso E agora Não é possível Não é possível Perdi esse parafuso Aqui ó Mas vamos lá Uma hora eu acho Incrível É isso aí Deixa eu pegar o HD dele Infelizmente eu não posso Matar sem esse parafuso aí Vou colocar o HD aqui Deixa eu ver Vou mostrar aqui para vocês O que que eu estou Estou procurando aqui ó Parafuso aqui ó E não Eu desmontei tudo Em cima da bancada né Entendeu Achei Achei o cara Vamos lá Vou estar Aumentando aqui A minha simétrica Ela está em paralelo Com a minha Minha furadeira Minha parafusadeira aí Vamos lá Um vídeo feito na hora aí Sem análise nem nada Ok Mento Ok Pronto Só com esses parafusos Já dá para a gente estar Verificando Vou só colocar aqui ó Vou colocar só um parafuso Aqui galera Para evitar de Não estar reconhecendo o HD aí A gente vê aí Realmente se tem mais problema Nessa máquina Ok Enquanto isso Eu vou comentando aqui Pois é Esse aparelho É Incrível que pareça Ele está uns 30 dias parado Aí apresentou Essa falha aí Ok Pronto Ele está colocando Mais um por aqui Com certeza né Vou colocar mais um parafuso De reforçar aqui Para ele E apertar aqui Pronto O que que nós falta mais Virar a máquina E colocar A A fonte né Ok Será que vai dar rock Será que era só isso 30 dias parado galera Depois eu coloco esse Não sei se Depois eu coloco A antena aqui Vamos lá Vou colocar somente aqui O Do drive aqui né Leitor Leitor de disco aí Vou colocar a fonte aqui E vamos lá Ok Vamos Colocar o cabo de força aqui Acho que não estou me esquecendo De nada aqui né Pronto Vou colocar ele também Eu gosto de Apesar que não tem necessidade De colocar vídeo Mas eu vou colocar um Cabo de vídeo aqui Cabo HDMI aqui Aumento Segurar ele aqui Na minha coxa Colocar o cabo HDMI aqui Pronto Praticamente Vou deixar Montadinho aqui A fonte está conectada E vamos saber Se realmente Ele vai ligar A parte mais emocionante Do vídeo né Não ligou Essa fonte está conectada Parei Ele não ligou mais Vamos lá É isso aí Pronto Vamos lá Feito na hora né Galera O aparelho está ligando mais Vê o que aconteceu Ó Não está ligando mais Interessante Depois de Feito aquele processo Lá Não ele está ligando Calma Pode ser Algum problema De Ó Ó Encaixa aqui né Ah Vamos lá Vê se está dando aqui Não Tá ligando mais Vamos estar Removendo tudo aqui E é assim Temos que Realmente A gente conseguiu fazer Na hora lá Entendeu Conseguiu resolver E esse aqui não né Você viram que Que realmente Está tudo conectado aqui ó Vamos lá Vê o que está acontecendo Não é possível O aparelho estava ligando Ligando e desligando Aumento Pode ter danificado Alguma coisa na fonte Ó Estranho aqui a fonte Estranho aqui a fonte ó Na hora que puxou Pode ter danificado aqui ó Está estranho aqui Alguma coisa na fonte também ó Ó Ó Não quer encaixar Encaixa aqui ó Não quer encaixar Encaixou Vamos voltar agora para o teste Só estou colocando a fonte tá galera Vamos lá Estranho que não Estranho que não está encaixando aqui Estou perdendo para a fonte agora eu acho Não sei Está estranho Enquanto ela não encaixar aqui Ela não vai dar Não vai ligar Pelo menos na linha de 12 né Mas era para ligar Pelo menos espera Ó Está dando problema Momento Ela não está querendo fechar A capa está quebrada Ó Muita dificuldade foi né Pronto Um pouquinho atrapalhada aqui Um vídeo praticamente aí De meia hora né Vamos lá Vamos tentar Com isso eu vou voltar aqui Os testes aqui Colocando os cabos aqui Pegou tensão na fonte aí Que ela centelhou um pouquinho Nada Morreu E aí A gente continua com esse vídeo aí Saber o que aconteceu Não quer mais ligar Deixa eu tirar minha luva aqui O aparelho Para aí Não quer ligar mais Interessante né Estava ligando Momento galera Deixa eu Deixa eu Pegar um controle Momento O vídeo vai ficar comprido mesmo É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí voltei com controle aqui vamos lá agora deixa eu achar um cabo aqui o cabo vou ligar ele com controle para a gente ver aí que deu de cabeça não deu de cabeça não era para ligar felizmente se o aparelho aqui morreu agora deu quer ligar estava ligando né a fonte pode ter que o problema é interessante era para ele ligar pelo menos não se liga no agente aqui morreu mesmo até tirei a luva o que aconteceu será morreu o aparelho interessante é felizmente esse aqui morreu depois da cirurgia que eu continuo fazer uma parte desse vídeo porque já está praticamente 36 minutos não consegui resolver ver é vamos lá é galera infelizmente nem tudo são flores esse aqui realmente é desse problema aí me desculpe por não conseguir finalizar rápido aqui o vídeo vou ver se eu consigo fazer uma segunda parte desse aparelho aí mas é isso aí quem gostou do vídeo daquele like compartilhe e é isso aí galera nem tudo são flores beleza é isso aí Obrigado.